Bom, a gente vem falando aqui no Agro Manhã bastante sobre a questão do cenário atual dos fertilizantes e também sobre alternativas que são encontradas hoje no mercado, né, Lia? Verdade, Pedro, exatamente. Agora o nosso destaque, então, justamente, são os fertilizantes de alta performance. O consumo desses produtos aumentou 20% no ano de 2021 e para falar desse mercado, a gente convidou a gerente de produtos de performance da Mosaic Fertilizantes, a Maria Luísa Aguiar, que já está aqui com a gente no telão. Então, Malu, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Lia, oi, Pedro, bom dia, obrigado o convite. Nós que agradecemos, né? Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, explica um pouquinho, né, o que são os fertilizantes de alta performance? São fertilizantes que, eles vão trazer um benefício a mais do que os fertilizantes convencionais. Quando a gente fala de alta performance, normalmente a gente faz a combinação entre rendimento operacional, ou seja, tecnologias que vão melhorar a operação do produtor, ele vai render mais, vai reduzir a entrada, reduzir a passada na lavoura e combinamos também produtividade. Para combinar a produtividade, a gente coloca dentro de uma mesma formulação macros e micronutrientes que são necessários para todo o desenvolvimento da cultura durante o ciclo inteiro dela. Legal. Oi, Malu, bom dia para você, quem fala é o Pedro, um prazer tê-la aqui no Agro Manhã. Malu, como o cenário de aumento da safra e alta no preço das commodities vem impulsionando também as empresas a fazerem novos lançamentos? É, conforme a relação de troca vai ficando mais atrativa para o produtor, ele vem buscando fontes para aumentar a produtividade dele e a rentabilidade, né? E essa é a casada que os produtos de alta performance entregam para o produtor. A gente está falando aí de médias até 2020, médias aí de saco em torno de 40 dólares, a gente teve um pico ano passado de chegar a 100 dólares e esse ano acima aí dos 60 dólares. Isso significa um poder de relação de troca melhor para o produtor, para que ele busque fontes que vão trazer mais produtividade. Então, o produtor está gostando, né? A gente até faz várias análises de quem utiliza, quem conhece um produto de alta tecnologia, de alta performance, raramente vai sair dele, né? Normalmente tende a aumentar o consumo porque você reduz o volume de fertilizante numa mesma área, mas aumenta sim a produtividade e trabalha sempre relacionado com sustentabilidade. Você reduz a entrada, você reduz o consumo, aumenta a sua produtividade numa mesma área. E bacana que a gente está vendo, né? Tanto crescimento da safra, cada levantamento, a gente já confere aí, né? A Conab divulgando, bom, resultados positivos, apesar da seca que a gente teve aí no sul do país, a gente vai ter ainda uma safra 5% maior que a do ano passado. Então, acho que tudo isso, esse cenário de positividade, né? Os preços também em alta, acabam ajudando a impulsionar também esses mercados. No caso dos fertilizantes especiais, no caso dos insumos biológicos, que a gente vem abrindo espaço também aqui para contar, né, Malu? Então, queria que você falasse mais um pouquinho sobre os benefícios para o produtor, né? O diferencial que esses produtos mais elaborados acabam trazendo também para as culturas. Sem dúvida. E apesar do cenário ser positivo, mesmo com as estiagens, mesmo com os problemas climáticos, até esse ponto, produtos de alta tecnologia, produtos de alta performance conseguem mitigar riscos, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala, o principal benefício de um produto de alta performance é garantir com que a gente entregue em um mesmo produto a distribuição, a disponibilidade de nutriente durante todo o ciclo da cultura. A planta está crescendo, a planta precisa se desenvolver para preencher grão, quando a gente está falando de soja, milho, para preencher o fruto, para melhorar a qualidade de bebida, de um café, por exemplo. Para ele conseguir esses atributos, ele precisa consumir nutriente. É a mesma analogia com o ser humano, né? Conosco. A gente precisa de nutriente para crescer com vigor, para crescer com saúde. E a planta não é diferente. Quando a gente fala de um produto de alta performance, a gente está dizendo que dentro de um próprio, do mesmo produto, a gente consegue garantir nutrientes que vão fazer... Essa planta dá o arranque inicial, dá aquela força para que ela desenvolva, comece a desenvolver o seu ciclo inteiro, mas também a gente garante liberação de nutrientes que são fundamentais para que elas continuem se desenvolvendo até o final do ciclo dela, até a sua colheita. Então, o que isso garante? Garante segurança para o produtor, que eu tenho nutriente disponível para a planta o tempo todo. Um exemplo, para deixar prático isso para o produtor entender. Um dos produtos que nós temos dentro da linha de alta performance, possui duas fontes de liberação de enxofre. O que isso significa? Que na hora do arranque inicial, eu tenho a liberação para que a planta receba aquela carga de nutriente e consiga crescer com vigor. Em paralelo, eu tenho uma outra fonte de enxofre, que ela vai ficar sendo disponibilizada durante todo o ciclo da cultura. Então, essas intempéries climáticas, estiagem durante muito tempo, se eu tenho nutriente que continua liberando ali, eu consigo mitigar alguns riscos. Além disso, eu confiro mais produtividade em relação a um produto convencional, por exemplo. Então, o principal benefício do produtor é garantir ter essa segurança que ele vai entregar para a planta dele, para a cultura dele, nutriente, liberar nutriente durante todo o ciclo da cultura, além de todo o aspecto sustentável. Porque quando você coloca dentro de um mesmo produto multinutrientes, combinação de vários nutrientes, você reduz a entrada. Não precisa entrar uma vez para fazer um fosfato, para depois entrar com boro. Eu já tenho um produto que entrega os dois e que vai liberar durante todo o ciclo. Isso garante redução de entrada, então redução do consumo de diesel, redução de passada dentro da lavoura para que ela cresça, para que ela consiga se desenvolver. Tem uma série de benefícios sustentáveis que vão, além da produtividade, conferir rentabilidade para o produtor. Agora, Malu, nós estávamos falando há pouco sobre um cenário desafiador aqui na Safra, por conta dos intempéries. Outro cenário desafiador também é o cenário atual, com a falta de alguns insumos, que tem afetado produtores, mas também empresas. Isso tem surgido uma oportunidade para a criação de novos produtos? Sem dúvida, Pedro. A gente entende esse cenário. Apesar da Mosaic não ser tão dependente do mercado externo, por ter as minerações próprias, a gente entende o cenário Brasil, que é muito dependente ainda de matérias-primas externas. E, sem dúvida, quando a gente diz um produto de alta tecnologia, dentro de um mesmo produto, a gente reduz o volume. Então, não preciso comprar numa mesma área, eu posso comprar um volume menor em relação ao volume, porque eu já tenho nutrientes, eu já tenho concentração de nutrientes que vão conferir no mesmo volume o que eu preciso para a planta produzir, para alcançar o meu teto produtivo. Então, as empresas, sim, estão desenvolvendo. Aquelas que possuem, que são detentoras de inovação e tecnologia dentro da sua cultura, dentro do seu corpo empresarial, sim, estão buscando novas fontes de, novos produtos tecnológicos, mas, em paralelo, o que eu vejo muito, e os números dizem, se o produtor aumenta o consumo em 20%, é porque ele busca outras fontes, ele busca investir com inteligência. O que é buscar investir com inteligência? É garantir com que, dentro de uma mesma área, eu consiga produzir mais de forma sustentável e que seja rentável para mim, então, para o produtor. E isso, quem me confere, são os produtos de alta tecnologia, sem dúvida. Malu, obrigada pela participação aqui no Agromanhã, espaço sempre aberto para vocês. Um ótimo dia e até a próxima. Obrigada, um ótimo dia. Bom dia.